Olha quem tá ali. Oi, meu amor! Fala com o pessoal, meu amor. Sabe, gente, eu tô em casa. Tô boladão porque eu tomei remédio agora. Está de roupinha, tá vendo, gente? Tá aqui no colchão. Aí ele tá de roupinha porque, ó... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Pra não arrancar o curativo. Né, meu amor? É, ele tá com sono agora.